Batei bem forte, fui fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Arena tua, te quero toda pra mim Bancadão império no sol, sucesso vem de qualquer lugar Está morando do lado esquerdo do peito, e o cara aqui não queria mais amar Não quero nem saber, se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração, faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver, tente entender, quero você E aí, e aí, e aí Eu vejo em que eu bem o mar, de canudinho Atravesso o foro norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupição A suação do fio, no teu coração Eu vejo em que eu bem o mar, de canudinho Atravesso o foro norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupição Tá curtindo o pancadão, eu quero de som Não quero nem saber, se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero ser Olho sem redor Por você eu pego o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chostinho Entro o descanso no vulcão Em erupção Faço um assalto e louco seu coração Por você eu pego o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chostinho Entro o descanso no vulcão Em erupção Atenção do Inversão Atenção do Inversão Atenção do Inversão Atenção do Inversão Atenção do Inversão